Oi, gente, boa tarde. Eu não vencei a curiosidade de abrir a caixa. A ansiedade foi maior. Eu vou mostrar o recebimento das minhas formas para vocês. Ó, a carnélia, tá vendo? A zebra do campo, ó, linda, tá vendo? Breve novidade. Aqui é a lírio folha, não, essa é lírio silvestre. É porque eu tô olhando o nome ainda, gente. Depois eu vou anotar tudo direitinho o nome, fazer as marcações. Essa daqui é copo de leite mexicano, ó, tá vendo? Aqui é copo de leite, tá vendo? Ó, copo de leite. E aqui é a carambola, tá vendo? Ó, que linda. Ó, tá vendo? Lindo os arranjos aí. Veio a carambola de bujo, ó, também bonita. Veio a folha, cadê? Lírio folha, ó, eu tava doida por essa forma. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó, eu acho essa folha linda. Olha, ó. Veio também a sépula G. Depois eu vou colocar o nome em todas elas. Ó, a sépula G, tudo levinho. E a rosa mexicana T. Tá vendo? Ó, pequenininha. Mamãe é a, como é que fala? É a caçulinha de cacau. Olha o tamanho. É a filha caçula de cacau arranjos. Ó, isso aqui vai ficar um trocinho pra você fazer arranjo pequeno. Arranjo de 15 anos. É, arranjo pra chá de fralda. Deve ficar lindo. Vem uma fita floral, ó. Se você quiser, você pode comprar fita floral na Elite Fizador. É só entrar no site. Tá vendo? Passar um zap pra Ana Carolina, ó. Tem pichilho. Tem aqueles arames encapados também que você coloca atrás da flor. Tem na cor verde, branca. Tá vendo? Tem material também, o pichilho. Eu vejo três pichilhos. Tá vendo? Três pardinhas de pichilho. Ele vem bem grosso, viu? Porque o daqui é bem pouco. O que eu compro aqui é essa metade aqui, ó. No caso, ó, aqui seria dois pacotes do que eu compro. E ele vem, ó, um picado mesmo. Gostei. Depois eu vou botar o nome de todas aqui, viu? Tô muito feliz. Vem novidade aí no canal. Deixa eu colocar a caixa aqui. O prédio tá cheio de novidade pra gente aí. Pra ter novos arranjos, com a forma nova, né? Trabalhar agora pra ganhar. E eu vou deixar aí na descrição o site da Elite Flores. O número de Ana Carolina usado. Só é você entrar em contato com ela. Que eu garanto que você não vai se arrepender. Essa daqui também vai fazer arranjos lindos, ó. Ai, eu tava apaixonada por essa... A carmelha também, ó. Muito bonita. E leve. Ó, depois eu vou deixar a marcação. Vou marcar certinho aqui. Com esse... Só é você fazer essa marcação, ó. Mas essa tem até o cabinho, ó. Mas essa que não tiver, você faz isso, ó. Na hora que encaixar, na hora que vier encaixar aqui, ó. Você já sabe onde vai encaixar, tá vendo? Todas as que não tiver, você faz isso. Pega uma caneta dessa de marcação. E vem e marca aqui, ó. Tá vendo? Encaixa primeiro e depois faz isso, ó. Tá vendo? Eu vou colocar o nome delas todas aqui. Pra na hora que eu for fazer o vídeo, não tá... É... Esquecendo o nome, né? Com o nome é melhor. Olha. Ai. Vai ficar lindo. Vem aqui, ó. Faz sua marcação. Pronto. Na hora que for fazer a flor, você não vai ficar... Só é vem na marcação, já tá pronto. Ai, gente. Aqui dá um arranjo de campo. Vocês não têm noção. Essa daqui, ó. Dá um arranjo de canto linto. Ó. Essa daqui. Quem tiver essa, quem não tiver, adquire essa forma. Porque ela dá um arranjo de canto linto. E aqui você tem a praticidade, ó. Porque ela não é só. Às vezes você fala assim, ah, mas é muito grande. Mas aqui ela tem a marcação, ó. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Ó. Você pode diminuir. Aqui você pode fazer ela maior. Aqui maiorzinha. E aqui o tamanho normal. Você pode também cortar por essa. Elas têm vários tamanhos que você pode diminuir. Tá vendo? Até a pequenininha, ó. Ó. Deixa eu colocar o dedo certinho. Ó. Você pode fazer a pequenininha, ó. Aí você vem aqui, ó. Outra maiorzinha. Tá vendo? Outra aqui, ó. Tá vendo? Outra aqui. E a outra. E o tamanho normal. Você pode comprar uma dessa e utilizar vários tamanhos. Basta você fazer o molde, ó. Do tamanho que você quer. Não vai ser... Às vezes a pessoa fala, você é muito grande. Mas aqui você ganha dinheiro também. Que você faz o tamanho que você quiser. Essa também eu acho linda. Essa daqui. É show de bola, sabe? Fazer igual ao Fátima Bosque. Show de bola. A carambola também é muito linda. Ó. Aí você vem aqui, encaixa primeiro. Faz a sua marcaçãozinha, ó. Porque na hora que você for fazer o vídeo. Você for frisar. Não perde tempo assim, ó. Ah, não encaixou aí. Quando você, às vezes, vai encaixar. O EVA já tá frio. Você acha que é a forma. E não é. É porque você demorou muito de colocar aqui. E encaixa. A carambela de gosto também. Tem um arranjo aí. Ó. Mas vou fazer outros, ó. Show de bola. O grande, ó. Ó. Vem aqui, encaixa primeiro. Talvez já tá encaixado. Você vem aqui, ó. E a minha filhotinha. Filhotinha de mamãe. Ó. Ai, que eu vou trabalhar com ela. Tá vendo? Ó. E o copo de leite também. Tava doida por essa forma. Copo de leite, ó. Linda, grande, ó. Tá vendo? Eu também vou marcar. Eu vou deixar aí na descrição o site. Pra que vocês entrem em contato. Venha também. Você pode também fazer o seu pedido da fita floral. Do arame encapado. Na cor branca e na cor verde. Tá vendo? Pode também fazer o pedido dos seus pestilhos. Tem várias coisas aí no site. Várias coisas que eles trabalham. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu se prender aqui. Tô muito feliz com o recebimento das minhas formas. Muito contente mesmo. Adorei. Tudo perfeitinho. Tudo embaladinho. Chegou tudo certinho. Viu? Espero que vocês tenham gostado. E curta aí. Compre suas formas. Porque você não vai se arrepender. Viu? Um beijo de calarrande. E até o próximo. Espere aí novidades com essas formas. Um beijo. Vamos lá.